De que vá o céu azul e o sol sempre a brilhar Se você não vem, eu estou a lhe esperar Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência é todo o meu momento E quero que você me aqueça neste inferno E que tudo mais vá para o céu De que vale a minha boa vida de tremor E entro no meu carro e a solidão Onde quer que eu ande, tudo é tão triste Não me interessa o que demais existe E quero que você me aqueça neste inferno E que tudo mais vá para o céu Não suporto mais ser longe de mim E quero até morrer do que viver assim Quero que você me aqueça neste inferno E que tudo mais vá para o inferno E que tudo mais vá para o inferno E que tudo mais vá para o inferno Não suporto mais, ser longe de mim Quero até morrer, do que viver assim Só quero que você, me aqueça nesse inferno E que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais... ... ... ... ... ... ...